Vamos lá! Perguntou, queres Ave Marias? Ela respondeu, quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela, só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. Ela saiu de casa pelas seis e meia, foi rezar o terço na igreja da aldeia. Perguntou ao padre, se ele tinha tempo, queria um momento para se confessar. E ele perguntou, queres Ave Marias? Ela respondeu, quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela, só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o padre deu duas e ela queria ter. O Pabre deu duas na primeira vez A ser confessado seis dias por mês Tu vai ter que rezar a Santa Maria O Pabre deu duas e ela queria três Zé Malhoa!